Música Me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 Me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música 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 E me quer a palavra e eu vou saber o que O que Quero fazer E me quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Música Música